Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia e hoje eu vou fazer uma receita com essas batatas, são quatro batatas médias, lavei bem lavadinho, tá pessoal? Essa casca, passei a água com sabão e agora eu vou colocá-las aqui para cozinhar. E enquanto isso, se você for novo no canal, já peço para você se inscrever no canal, deixa o like também para fortalecer o nosso trabalho e eu vou mostrar a você hoje como fazer um lanchinho bem rapidinho aí, bem bacana, tá bom? Coloquei aqui as nossas batatas já nesse caneco e agora eu vou colocar um pouco de sal, não vai ficar muito salgado porque ela está com a casca, tá bom? Coloquei a água e agora é só botar aqui para cozinhar. Aí, assim que ela estiver cozida, eu volto para a gente continuar a receita. E olha só pessoal que nossas batatas já cozinharam, está bem macia. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos amassar essas batatas aqui, tá bom? Então, você vai amassar com a casca mesmo. Vou amassar elas, você pode utilizar algum recipiente ou uma colher. Pode ser qualquer objeto que dê para você amassar. Então, vamos amassar essa daqui. Olha só. Nós vamos fazer isso aí, tá? Com todas. Amassei todas elas aqui e agora eu vou pegar ela e vou colocar na e-fryer. Você pode fazer no forno também se você não tiver a e-fryer. Agora você vai pegar com cuidado aqui, ó. E vai colocar na e-fryer, tá bom? Coloquei aqui na e-fryer. Agora você vem com azeite. Joga um pouquinho de azeite. Se não quiser pôr azeite também, nem precisa. Aí fica a seu critério. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Não vou colocar sal porque eu cozinhei ela com sal. Tem, ó. Mussarela fatiada. Aí você vai pegar uma fatia e vai colocar em cima de cada uma delas aqui, tá bom? Se quiser colocar duas fatias ou três, aí fica à vontade. Vou colocar uma em cada. E agora, pra ficar com aquele gostinho maravilhoso, você vem com um pouquinho de orégano. Se gostar, né? Se não gostar, não coloca. Agora eu vou levar na e-fryer. Vou deixar por mais ou menos cinco minutinhos. É bom ir olhando pra ver como que vai ficar, né? 200 graus. Aí eu volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui como está ficando. Olha só, começou a dourar. Aí você deixa dourar ou se quiser tirar só com o queijo derretido também, aí fica a critério seu. Olha só, pessoal, como ficou aqui, ó. Tirei as duas, coloquei as outras duas lá. Ficaram bem crocante por cima, ó. Bem, uma casquinha bem bacana. E eu vou esperar fazer as outras duas pra me partir uma pra vocês verem. Olha só, pessoal. Terminei aqui de fazer as nossas outras duas batatas. Ficaram deliciosas. É uma receita simples, mas muito bacana. Você pode fazer para o lanche ou para a hora do almoço também, né? Olha pra você ver. Ficou uma casquinha bem bacana. E agora, pessoal, é só aquela hora de comer, né? Só mostrar pra vocês como ficou. Ficou bem crocante por cima. E olha só que delícia. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No mais, fica com Deus. E até o próximo aí, se Deus quiser. Tchau.